Esse é o voo Aqui eu dou o zoom aqui, sai só segurando, tá vendo? Já passou de um pouquinho a zoa, hein? Aqui eu seguro aqui todinho o trajeto dele aqui, ó Ele passa também Eu passo também pra tu, esse é isso? Vou segurar o trajeto dele todo em circulando até... Quando você dá zoom pra você segurar é foda É, você dá um tempo de descanso lá um pouquinho Isso fica melhor de controlar Isso aqui é o centro Se o pessoal vai arrumar umas partes aqui Deixa eu passar ele aqui, deixa eu passar ele aqui, deixa eu passar ele Eu tô tirando aos poucos, tô tirando aos poucos Agora pra subir, pra mim a adrenalina foi maior pra subir Deently se eu passar ele aqui, deixa eu passar ele aí Pra subir, pra subir, pra subir, pra subir tem parめて eumetro E não é somente você euanteria Doawis do nosso podcast Tá bom aí?